Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? E sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego, esse que é anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 190 do mangá Kakou no Inazuki. No capítulo passado nós vimos que o Nagi recebeu uma tarefa quase impossível, né, do gerente ali do hotel onde ele está trabalhando de meio período, aonde ele teria que colocar aquele hotel em primeiro lugar, já que na lista ali, né, ele está em segundo. E essa é a responsabilidade do Nagi, né, já que esse gerente quer ver do que o Nagi é capaz, né, já que ele provavelmente vai assumir toda a empresa. E vimos que a Erika já alugou, né, um quarto ali para ela e para o Nagi no hotel que está em primeiro lugar, né, já que eles querem investigar. E a partir daí que nós vamos ver hoje, porque eu tenho quase certeza que esse hotel é do Hito e do Sousk, né, pelo jeito ali, né, das coisas e pelo jeito que a gente sabe, né, que eles querem combater ali a rede de hotéis do pai da Erika, né, mas vamos ver isso agora. A gente tem que continuar, ó, deixa o like, se inscreve no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba. Vídeos novos todos os dias, vou estar deixando na descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram, então me segue lá. Galera, antes de eu iniciar essa leitura, eu gostaria de dar um recadinho rápido pra vocês. Vocês sabem que eu curto pra caramba comprar tudo relacionado a anime, né, eu tenho figures pra caramba, eu tenho travesseiro, né, de abraço do Nagatora, eu tenho camisas, eu tenho broches, eu tenho todos os volumes do mangá do T-Love-Hoo e vários outros mangá. Eu curto muito e eu gasto muito tempo procurando promoção, né, porque eu gosto de comprar coisa baratinha, negócio de caro não é comigo, não. Então eu acabei criando um grupo lá no WhatsApp pra me poder estar compartilhando com vocês essas promoções, né, caso vocês gostem de alguma coisa. Eu recentemente adquiri essa figura aí de Dragon Ball, que é espetacular. E, gente, eu só paguei R$100 nessa figura, sério. R$100 porque tava na promoção, né. Se você for comprar hoje, aí tá uns R$150, R$200. Eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo também, né, ou no comentário fixado aí o link do grupo, né, pra caso vocês queiram participar. É só clicar, vocês vão estar entrando lá no grupo, já é? Então vamos parar de enrolar aqui e bora pra esse vídeo. Esse capítulo começa com a Erika e o Nagui chegando nesse hotel e vemos que o Nagui fica bastante surpreso, né, e muito assustado, já que o lugar é muito incrível. A Erika, então, acaba dizendo, né, que eles já estão inscritos, né, e que eles podem dar um passeio ali, né, até a hora da janta. Nós vemos a Erika e o Nagui entrando, né, e diz que a primeira vista, né, comparado com o hotel deles ali na vila, é tudo bastante mais atual, né, já que o hotel ali na vida, na pousada ali é uma coisa mais rústica, assim, eu posso dizer, e que só fica a 20 minutos, né, do hotel onde eles estavam. Em outras palavras, esse hotel foi feito pensando, né, no hotel deles, foi algo para competir contra eles. Isso deixa a Erika bastante preocupada, né, e bastante pensativa. E ela acaba dizendo, né, que esse hotel tem só 3 meses e eles já estão em primeiro lugar no ranking, o que deixa o Nagui bastante assustado, né, falando como assim, a Erika continua dizendo, né, que é por isso que ela nunca ouviu falar desse hotel, né, por conta dele ser bastante novo e que provavelmente, né, as pessoas estão curtindo bastante. A Erika, então, acaba chamando a atenção da Erika, né, dizendo que ela entende muito sobre hotéis. A Erika fica toda coradinha, né, e diz que antes de conhecer o Nagui, ela passava a maior parte dela nos hotéis, né, já que o seu pai trabalhava com isso, ela precisava viajar bastante. O Nagui, então, acaba dizendo que entende, né, e diz que está muito feliz, né, por ela estar ajudando ele, já que se ele tivesse ele sozinho, ele se sentiria bastante deslocado. A Erika fica toda coradinha, né, ele dá um tapa no Nagui e fala, vambora, para de criação, vambora. Você vai devolver, né, o nosso hotel em primeiro lugar, né, certo? Então vamos conversar, vamos conversar, meu Deus, quanta pressão no Nagui. Nós vemos que eles acabam chegando em uma área de cápsula, né, onde o vidro ali, o teto é transparente, né, para que eles possam ver ali, né, a noite, né, as estrelas, a lua, o que deixa o Nagui bastante empolgado, né, barbando, dizendo que está doido que chega logo à noite. Ele, então, acaba percebendo, né, que os móveis são móveis estrangeiros, né, que é algo bastante fino e a Erika reconhece isso, né, que deixa ela bastante empolgada. O Nagui, então, acaba chamando ela de riquinha. E nós vemos os dois deitados ali, né, em uma espécie de rede, né, o Nagui quase caindo e a Erika se divertindo bastante. O Nagui, então, começa a anotar, né, fazer algumas anotações e acaba dizendo, né, que o atendimento é excelente, que a comida é muito boa. E acaba vendo ali, né, o top 5 dos hotéis e acaba percebendo, né, que eles estão a um ponto, né, desse hotel, né, já que esse hotel tem avaliação 4.8. E o hotel Nebulosa da Vila Amanoya, que é o hotel ali do pai da Erika, tem 4.7. A Erika, então, acaba dizendo, né, que muito provável, né, esse hotel vai conseguir abrir uma distância maior ainda do hotel deles, o que deixa o Nagui bastante desesperado, né, perguntando o que eu devo fazer para vencer esse hotel, o que eu devo fazer, é muito elegante, é genial, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. A Erika, então, acaba chamando, né, a atenção do Nagui, né, e diz que tudo depende dele. O Nagui fica bastante assustado, enquanto a Erika acaba dizendo que vai para o seu quarto, né, então vemos a Erika, né, olhando no mapa, né, se perguntando aonde fica o quarto dela, né, já que ela está bastante perdida, e diz que o quarto do Nagui é o número 3, já que ela não sabe aonde que é o quarto dela. Nesse exato momento, alguém acaba chamando, né, a Erika, né, pelo seu nome, o que deixa ela bastante assustada, e nós vemos que é o Rito. Caraca, gente, eu sabia, mano, eu sabia! A Erika fica bastante assustada, né, perguntando o que o Rito está fazendo aqui, e o Rito acaba perguntando, né, o que você também está fazendo aqui? O Rito, então, responde, né, dizendo que ela está ali a trabalho, a Erika fica sem entender, né, como assim a trabalho. Já na página seguinte, nós vemos o Nagui ali nas fontes termais, né, bastante preocupado, perguntando, meu Deus do céu, essas fontes são maravilhosas, mas o que eu devo fazer? Ele, então, acaba lembrando as palavras do senhor Okita, né, dizendo que ele deve colocar o hotel deles em primeiro lugar. O Nagui, então, fala consigo mesmo, né, que falar é muito fácil, é mais fácil do que fazer, que provavelmente isso deve ser impossível, né, e que ele é só um estudante do ensino médio trabalhando em primeiro período, né, o que ele deve fazer. Nesse exato momento, alguém acaba chegando, né, e perguntando se algo incomoda ele. O Nagui fica bastante assustado e acaba vendo que é o Sousuki, mano, é o Sousuki. Eu sabia, gente, eu falei pra vocês, eu falei pra vocês que era o Sousuki, o Rito e a Thaline. O Nagui fica bastante assustado, só que, ao que parece, o Nagui não reconhece, né, que é o Sousuki, já que o Nagui nunca viu uma foto do Sousuki adulto, ele só viu uma foto do Sousuki pequenininho. Então, provavelmente, ele não sabe que esse cara aí é o seu irmão, a gente acha que é o irmão, né, apesar que o pai do Nagui falou que não é irmão, né, não sei. Na cena seguinte, nós vemos o Rito, né, conversando ali com a Érica, a Érica, então, acaba dizendo, né, que isso significa, né, que esse hotel ali da propriedade da família do Rito, o Rito acaba dizendo que sim, né, que esse é mais um hotel da família do Gima e que esse hotel foi projetado por ele e pelo Sousuki. E o capítulo termina assim, né, com a Érica bastante assustada, já que ela sabe que o Sousuki está ali e que, provavelmente, ele vai se encontrar com o Nagui e isso já aconteceu. Os dois já se encontraram. Mano! Caralho, gente, gente, eu acho que o Nagui não reconheceu que é o Rito, não, que é o Sousuki, perdão, porque ele nunca viu uma foto do Sousuki, então eu acho que ele não sabe ainda que aquele cara ali é o seu irmão, eu acho, pode ser que eu esteja enganado, mas, provavelmente, o Nagui deve comentar isso aí com a Érica daqui a pouco porque a primeira coisa que a Érica vai fazer vai ser correndo ali pra contar pro Nagui, né, e a... Meu Deus do céu, gente, cara! Vamos ter que esperar o próximo capítulo pra gente ver o que vai acontecer, vou ficando por aqui, tamo junto, meus otakus lindos e maravilhosos, fui!